Queima total de mercadoria que tá saindo de linha aqui na Sucesso. Olha, dessa vez você vai aproveitar e vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, hein? Pingente, corrente, pulseira, anel, brinco, relógio, tudo você vai comprar mais barato. Inclusive o ponto de luz que custava 20 agora por quanto, Regiane? 13 reais. A gente volta já já.